Mô, me fala uma coisa, se você pudesse mudar alguma coisinha, se eu conseguisse mudar alguma coisinha, o que você mudaria? Um defeito? Um defeito? Então, se eu conseguisse mudar em você, eu mudaria o... Você mudaria o que, amor? O que você mudaria? Que defeito que eu tenho? Então, não é defeito. Qual é o defeito que eu tenho? Nenhum. Precisa mudar? Nenhum, porque assim, eu não sei nem porque você vê que esses papos... Eu só te fiz assim uma pergunta, assim, né? Isso, assim, uma pergunta retórica, né? E você já ia responder. Não, eu ia responder assim, à altura do que você perguntou, tipo assim, chamar a sua atenção, porque pra mim você não tem defeito. Ah, mas você já ia mudar alguma coisinha? Agora eu não tenho defeito. Pra mim, não. Pra mim, não. Pra mim, você... Por isso que eu te amo. Pra mim, você é perfeita. Aí. A porta não fechou, cara. Me dá seu celular aí, que eu quero dar uma vasculhada hoje nele. Você pega o meu, eu quero pegar o seu. Pode passar pra cá. Qual que é a senha? Para dar pro nosso casamento. A data do casamento? É, a data do nosso casamento. Tá. Não é de noivado, não? Não, é do casamento mesmo. Tá. Mas é daquele dia que a gente foi lá no cartório? É, que assinou o papel lá, tinha as testemunhas. Não é o dia que a gente comprou o terreno, não, né? Não, né? Do dia do terreno, não. Porque naquele dia teve o testemunho, assinou também, né? Mas é do nosso casamento. Casamento. Testemunha que você fala os padrinhos, aquele... É, os padrinhos. Data do casamento? A data do casamento. Não é a data de namoro, não. É de casamento. Não, é a data do casamento. Boa essa senha, viu? É, boa. Boa. Boa mesmo. Tá. Muito boa. Eu gostei da senha que você colocou. Gostei. Tá bom. Pode colocar. Ó, tem minha admiração. Gostei da senha. Tem? Tem. Então, pode cair. Casamento, né? Foi aquele dia que não é casou. É, o dia que não é casou. Então, pronto. Então tá perfeito. Pode deixar essa aí e continua com ela, tá? Amor, vamos lá. Quero que você leia essas palavras aqui, tá? Vamos lá. Primeira. Vamos lá. Tetra Brometa Cresol Sulfonoftalena. Boa. Passou bem. Segunda. Trângeles de finalidade. Excelente. Terceira. Vamos, amor. Você consegue. Tenta de novo. Tá, vamos pra próxima. Vamos lá. Estressopinocotomia. Boa. Mais uma. Vai, amor. Essa é fácil. Essa é fácil. Tá, vamos lá. Última. Perdei a mão de trânsito. Você liga o cocô na colher. Ah, tá de brincadeira. Vou pegar meu travesseiro. Eu só vou pegar meu travesseiro só e tô indo embora, tá? Você vai embora mesmo? Vou. Eu fiz bolo de leite. Tá quentinho. Acabei de tirar do forno. E fiz o outro. Não, eu não quero saber, não. Só pegar meus dois travesseiros aqui e tô cascando fora. Mas você não quer mesmo bolo de leite? Com café? Com coco? Com coco. Eu coloquei coco, assim. Leite condensado. Coloquei assim também. Aquele coco ralado? É, o coco ralado. Com cafézinho com leite. Acabei de passar o café também. Tá, se você quiser... Tá quente? Tá quentinho. Tá. Eu acho que quem tá quente é eu, né? Com cabeça quente. Eu acho também. Eu acho. Vem tantos anos de casado, né? Então, né? Amor, socorro. Amor, eu fui sequestrada. O sequestrada tá pedindo dois rodízios de sushi, um temaki e um shimeji. Ele não quer dinheiro, ele não quer nada. Ele só quer isso. Amor, me ajuda. É isso mesmo, mano. Tá ligado? A gente tá aqui com a tua mina. E se tu quiser ela, ainda hoje, tu manda aí pra nós. Dois rodízios de sushi, um temaki e um shimeji. Amor, ele tá falando aqui pra você não esquecer da coquinha. Meu Deus, amor, é sério? Agora vem cá, a coca é normal ou é a zero? Você quer tare, cream cheese? Ô, desculpa. Pergunta aí o que que o senhor quer. Amor, quando você vier pra casa, passa na padaria e traz pão, por favor. Tem uma moça aqui em casa, tá dizendo que o nome dela é Cláudia. Falou que tem um esquema com você. Que história é essa? Eu não tô entendendo, eu não entendi. Que história é essa? Não sei, mano. Que história é essa, Cláudia? Eu também não sei. Que papo é esse? Não tô entendendo nada. Não, não é nada, não. Era só pra ter certeza que você ia ver a mensagem do pão e ia trazer pra mim. Ai, que susto, cara. Que susto. Porque eu falei, como é que a Cláudia tá lá em casa se a Cláudia tá aqui comigo? A Cláudia tá aqui comigo? Não tem como ela tá aí com você, né? Tubinho, eu tô aqui na padaria. Onde você tá? Não, eu tô no serviço ainda. Mas já que você tá na padaria aí, já leve o pão. Não, não preciso passar aí, eu vou direto pra casa. Não, não preciso passar aí.